Direto, já está, já está, já está chegando assim, mostra aí, já está direto, e aí vai ter um estudo, outra coisa. Só quando eu chegar aqui, pode? Agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Enquanto o vento te ouvires, tu serás o seu amor Enquanto o vento te ouvires, tu serás o seu amor O seu amor Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Enquanto o vento te ouvires, tu serás o seu amor Enquanto o vento te ouvires, tu serás o seu amor O seu amor Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes Amor e é da nossa terra que Deus salvando mil vezes rezando precisamente o Terço do Rosário nós agora vamos também apresentar ao Senhor assim deste jeito, muito simples as nossas intenções e, olha, aproveitando o facto de boas tardes com as velas acesas nós iríamos fazendo alguns pedidos e a cada pedido, quando eu disser oremos ao Senhor nós levantaríamos as velas na parte em que a gente responde também ouvirmos o Senhor e então, eu começava por pedir ao Senhor pela nossa Diocese pela Diocese de Abeira as coisas não estão fáceis como saberes não é só na Diocese de Abeira se fosse na Diocese de Abeira eu sou as coisas não eram assim tão graves era porque o problema era só daqui e que se circunscrevia só aqui o problema é que isto começa a ser um problema geral só para ter-lhes uma ideia na nossa Diocese de Abeira de há 18 anos para cá de há 18 anos para cá deixaram de ir à missa 35 mil pessoas a gente entende agora porque é que as igrejas estão mais vazias já começamos a ver isto não é só no área a gente vê nas nossas eu queria pedir ao Senhor não é que as pessoas venham à missa é que nós saibamos a forma ou que Ele nos dê a forma de mostrar e de levar a missa aos outros oremos ao Senhor oremos ao Senhor eu lembrava também aquilo que há pouco foi lembrado durante a nossa posição todos quantos se encontram doentes não só aqui em Casal de Álvaro nesta nossa paróquia de Espediel onde nos encontramos mas também todos os doentes de outras paróquias até de todo o mundo nós estamos a transmitir agora em direto e vamos lembrar ao Senhor todos os doentes aqueles que estão acamados hospitalizados ou aqueles que morrem e nós nem damos por isso para que o Senhor lhes dê o melhor oremos ao Senhor lembremos também ao Senhor os cristãos e sobretudo os cristãos naqueles países onde são perseguidos onde são mortos ou onde a sua vida de trabalho é dificultada alguns dos quais até que são insuspeitos que a gente nunca pensava eu lembro não só lá nas Sírias e por aí fora mas também no Chile no Equador lembro também lembro também estava a pensar até na Turquia onde está tudo muito bonito mas é só dentro da igreja eu não sei se já vos disse isto um dia já foi há uns já foi há uns anos fui à Turquia com colegas e nesse dia fomos à Antioquia que é na Turquia e fomos visitar um dos poucos sítios onde se pensa que Pedro entrou chama-se até a Gruta de São Pedro que agora é uma igreja ou melhor é um museu nós entrámos e nessa altura nós dissemos uns para os outros já que estamos aqui num sítio onde São Pedro terá estado vamos rezar aqui o Pai Nosso e começámos a rezar o Pai Nosso de repente aparece um soldado não sei o tipo de arma aqui o Serra G3 o Serra G4 desculpem que eu brinco com a história e tal e depois o Gui é que traduziu aqui não há oração para ninguém eu peço ao Senhor por esses cristãos que vivem em sítios onde são perseguidos ou onde a sua fé é dificultada ou onde ela tem que ser feita só dentro da igreja para que não desanimem antigamente dizia-se que o sangue de cristãos era semente de cristãos perdão o sangue de mártires era semente de cristãos aqui também digo que a dificuldade destes cristãos seja também semente de mais cristãos oremos ao Senhor por isso Senhor pelas nossas intenções quaisquer que elas sejam pedindo ao Senhor pelo marido pela mulher pelos filhos pelos pais pela doença por um porque ele ou porque ela tem um feitinho assim e tantas outras coisas por aquelas coisas que nós nem nos atrevemos a fazer em voz alta mas que cada um sabe de certeza aquilo que tem que pedir oremos ao Senhor oremos ao Senhor e escutai Deus de bondade os pedidos que nós hoje aqui em Casal de Alba vos apresentamos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo pronto nós agora vamos preparar aqui de facto melhor o altar em termos também da comunhão e entretanto não sei se é costumo fazer muito vitória se não se é faça o favor agora podem acomodar-se um bocadinho também por favor não sei se é não morrer na terra é exclusível que nasce fruto aquele que dá a sua vida aos outros terá ser que o Senhor o grande gringo não morrer na terra é impossível que nasça fruto aquele que dá a sua vida aos outros terá ser para o Senhor o que deixaremos nós na pobreza sem nossas mãos ao pé o amor de Deus se nos unirmos na esperança se trabalharmos por fazer o bem com isso estaremos nós na humildade se como crianças soubermos viver a terra será a nossa herança a nossa herança se um grão se um grão de trigo não morrer na terra é impossível que nasça fruto aquele que dá a sua vida aos outros terá ser para o Senhor para o Senhor se um grão de trigo não morrer na terra é impossível que nasça fruto aquele que dá a sua vida aos outros terá ser meu Senhor orai irmãos para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso bendito sejais Senhor Deus do Universo pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade fruto da terra da videira do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação e agora com o convóio a passar orai irmãos para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso aceitai Senhor o sacrifício de salvação que vos oferecemos na sonenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria e assim como acreditamos que por vossa graça ela foi isenta de toda a mancha sejamos nós por sua intercessão livres de toda a culpa por nosso Senhor Jesus Cristo que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo o Senhor esteja convosco o Senhor está em nós deixai que eu diga isto em vós que tendes as velas acesas e levai-as o Senhor esteja convosco o Senhor está em nós corações ao alto a nossa graça está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus o Senhor nosso Deus é a nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e Omnipotente é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e louvar-vos bem dizer-vos glorificar-vos na Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria vós a preservaste de toda a mancha do pecado original para que enriquecida com a plenitude da vossa graça fosse a digna mãe do vosso filho nela deste início à Santa Igreja esposa de Cristo sem mancha e sem ruga dela Virgem Puríssima devia nascer o vosso filho cordeiro inocente que tira o pecado do mundo vós a destinastes acima de todas as criaturas a fim de ser para o vosso povo advogada de graça e modelo de santidade por isso com os anjos e santos e com a ajuda do coro cantamos numa só voz vai mostrar para sempre de vez em quando as pessoas meio coro o pecado Outro o que o Senhor faz o que o Senhor faz o teu o que o Senhor e não pelo que o Senhor e não nos Vós, senhores, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificais estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte ou o pão, e dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao Módulo, vindo a ceia, tomou o cálice com o vinho, e dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, faze isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos a ação de graças, o pão da vida e o cálice da salvação, porque não se admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja aqui presente, em Casal de Álvaro, Paróquia de Espinhele, Freguesia de Recardães e Espinhele, nesta cipestade de Águeda, Diocese de Aveiro, aqui em Portugal, de toda a igreja espalhada por todo o mundo, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, Francisco, o nosso Bispo de Aveiro, António Moiteiro, todo o clero, todo o povo de Deus, tornai esta igreja mais fiel, mais perfeita na caridade. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles nossos amigos, familiares, benfeitores, a quem chamastes há pouco ou há mais tempo. Aqueles, sobretudo, que faleceram desde a última festa, mas também os outros, que continuam vivos, não só no nosso coração, mas, como acreditamos também, a contemplar a paz de Deus. Acolhei-os a todos, na luz da vossa presença. Tendo misericórdia também, Senhor, de cada um de nós que aqui está, nesta noite de frio, tendo misericórdia também de nós, e sobretudo das vezes em que nós não temos misericórdia dos outros, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos assim. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, no qual a nossa guardia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem defendido. E não nos deixeis que a vida de tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, que sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto acordamos em esperança à última vida de Cristo o Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não alheias aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, de vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com vós com o Pai. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. Então, olha, para si que está aí desse lado, para a Inglaterra e para o Canadá, e para estes sítios todos, aqui diretamente de Espinhel, da Paróquia de Espinhel, aqui deste lugar de Casal de Álvaro, a paz do Senhor esteja consigo, e através de si, com os seus, e com todos, com todos. E deem paz. A paz. Senhor, venha-nos a Tua paz, Senhor. Venha-nos a Tua paz. Venha-nos a Tua paz, Senhor. Venha-nos a Tua paz, Senhor. E felizes, somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, somos a Tua paz, eis a Tua paz, eis a Tua paz. Façam uma fila pelo meio, e depois saiam também pela fila. Saia do Pau, venha-nos a Tua paz, venha-nos a Tua paz, venha-nos a Tua paz, venha-nos a Tua paz, O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá fome. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. Eu sou o bão da vida, o bão que desceu do céu. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá fome. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. Se alguém comer deste pão, viverá, fará eternidade. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá fome. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá fome. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá fome. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. O bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. O bem do pão, o bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. O bem do pão, o bem do pão, o bem do brilho, quem vem a mim não terá sede. Este dia é para sempre Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração Inteiramente Todo o meu são Ó Senhora minha Ó minha mãe Eu me ofereço Toda a voz E em prova Da minha dedução Para convosco Vos consagro Neste dia E para sempre Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração Inteiramente Todo o meu ser E porque assim Sim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me e defendei-me Como coisa E propriedade Vossa Como coisa E propriedade Vossa Como coisa E propriedade Vossa A propriedade E na hora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor É convosco Bendita Sua esposa Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Mente Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe De Deus Provaio Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor É convosco Bendita Sua esposa Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Mente Jesus Santa Maria Mãe Mãe De Deus Provaio Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Por os nossos Familiares Funtos Dai-lhe Senhor O eterno Descanse Descanse Em paz Amém E agora Já perto Da hora De ir para a cama De ir para a casa Onde Oremos Oremos O sacramento que recebemos Senhor Que é Cure Em nós As feridas Daquele pecado Do qual Por singular Privilégio Preservaste-se A Virgem Santa Maria Na sua Imaculada Conceição Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Pois como eu vos disse Há pouco Nós estamos a transmitir Em direto Desde que chegámos Aqui Tem estado aqui Muita gente A ver A participar Também Porque alguns Vão escrevendo Alguns são até mesmo Nossos conterrâneos E que estão lá fora E que Rio de Janeiro Por exemplo Manda beijinhos Para todos Penso que deve estar No Rio de Janeiro Ou coisa assim Dizer por exemplo Bonita celebração À Nossa Senhora da Conceição Diz aqui a Sara Reis Que eu não sei Naquela está Porque ela não escreveu Como é que é? A metade da Inglaterra Caramba Estão aqui Isto deve ser por causa Do Brexit Depois também tem aqui Assim gente Que diz assim Uma Madalena Coelho A Madalena Coelho Também está na Inglaterra A minha irmã Não está A Madalena Coelho Diz assim A paz de Cristo Também para si E para todos A da Suíça Ah É da Suíça Que ela lá está E depois temos aqui Muita gente Que não diz onde está Sei que alguns Estão no Canadá Que é o caso Da Hilda Oh Hilda Se me estiver ainda A ouvir Se me estiver a ver Se me querem ouvir Diga lá por favor Que horas é que são aí No Canadá Escreva aí Para sabermos Que horas é que são aí A Hilda é uma Conterrânea de Trabassou Por isso é que eu a conheço E sei que ela está No Canadá Pronto E tem aqui de facto Mais alguns comentários Cá está a Leonil De Castro Beijinhos A todos vós aí Saúde Está bem Partido também Pronto E acho que não há assim Mais A Hilda Já me está aqui A responder Já me está aqui A responder São cinco e um quarto Ora cinco e um quarto Uma nada Da madrugada Com certeza Da tarde Da tarde Ah pois Então não são nada Cinco e um quarto São dezessete e quinze Ou cinco e um quarto P.M. Bem E ficamos então Para já Para já Entendidos Como sabem Portanto O programa da Festa Bós Sabéis No caminho Disrespeito Nós teremos aqui Eucaristia No domingo Às 10 horas E um quarto E depois A procissão E pronto Penso que é tudo Eu sei que vocês queriam Está aqui mais tempo Tenham paciência O Senhor esteja convosco Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Boa noite E deem paz Que o Senhor e a Senhora Nos acompanhem Graças a Deus Maria de Nazaré Maria me cativou Que mais forte Que mais forte a minha fé Filho de Deus Filho de Deus Maria que o povo Inteiro e desceu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero Maria do Puro Amor Igual a você Mãe de mim Mãe de Deus Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Em cada mulher Que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou No sonho de mãe Maria plantou Para o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu Para seu Deus Maria que o povo dormiu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Vem de Jesus Obrigada.